Pessoal, ainda tem gente que não crê em Deus. Aqui tava um calor de 40 graus esses últimos 10, 15 dias. Tava intolerável. Agora são 5 horas da tarde. Tem mais ou menos uma meia hora que a chuvinha tá caindo assim, ó. A maior bênção, pessoal, a maior bênção. Eu hoje lavei uma tonelada de roupa. Olha. Depois de meses sem uma gotinha de chuva nessa cidade. Olha o buraquinho que ele entra, pessoal. Eu ponho essa tela aí pra não dar muriçoca lá dentro, né? Que eu odeio muriçoca. Aí deixa esse buraquinho de nada ir pra ele. Ele entra e sai por aí. Pessoal, tinha meses que nos claros não viram uma gota de chuva. Vê se não é a mão de Deus. Nossa Senhora. Muita dádiva que é uma chuva. Agora minhas plantas ficam todas sorridentes e felizes, né? Já tá até um ventinho fresquinho. Agora começa a olhar o que que não pode ficar muito na chuva. As plantas que não gostam muito de chuva, né? Revezar por esse lado agora. Gente, é Deus, viu? É o Senhor, viu? Olha a chuvinha caiu na nossa cidade, pessoal. Calminha. Frinha, geladinha. Agora descobriu que é de chuva, que não é, e trocando, né? É Deus, viu? E hoje eu lavei o carro. E eu tô tão feliz que vai sujar e molhar na chuvinha, chegar aqui o enxugo. Avei garagem, avei carro, avei roupa. Ó, Deus perfeito e santo, maravilhoso, digno de toda glória e honra. Deus, é maravilhoso. Tava uma bebeção de água e nem mata sede. E agora, olha aí a suvinha. Tô tendo que pôr esse banco aqui pra ele subir, gente, que ele ficou velho. Fica me ampe, eu vim abrir porta pra ele. Então, se eu fizer, eu dou conta. Aí eu ponho o banquinho aqui e ver se melhora pra ele. Pede seriguela da minha vizinha carregadinha. Tudo lavadinho, então, lavei tudo hoje, ó. Lavei roupa, já recolhi tudo. Ficou aqui só tapete. Coberta de sanção. Deu brilhar a casa, o rastado. Na época do frio, ó o ventinho de chuva. Jesus é maravilhoso demais. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, meu Deus, é maravilhoso. Hoje a gente dorme. Glória a Deus. Beijo, gente linda.